Procurando o ZP mais barato que a Z8? Portal dos Créditos. Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor. Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com o meu cupom. Acesse a descrição. Esses são nossos inimigos? Sério? Fire in the hole! FOMATA! Fire in the hole! A missão foi um sucesso! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Cuidado com a bang! Fogo no buraco! Granada! Vamos, filho! Um sucesso! Vamos acabar logo e ir pra casa! Olha a fumaça! Fácil! 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 Tá faltando bala na cópia, na hora que eu crescer tem ação. Fumaça, arremessada. Fire in the hall. Vencemos. Olha a fumaça. Fogo no buraco. Eu consegui travar num ferro que é reto. Segurando o botão pro lado, meu boneco entrou no colchão. Usa a máquina de cobre? Eu uso, mano. Uso sim. Usa um sim. Fumaça, arremessada. Olha a fumaça. É, a GM4 tá meio usei, entendeu? Macro, capa feito, chama o nome. Flash! Double kill. 90. 90. O Global Risk venceu. Sofrendo com ascilações em seu ping? No ping. Lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet. Garantindo que você não tenha problemas com ascilações ou desempenho. A plataforma também oferece a ferramenta Turbo Games e o Boost FPS, onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor. Acesse a descrição e utilize o meu cupom. É muito fácil. Fire in the hall. Fire in the hall. Fogo no morado. Plasma. Fire in the hall. Broken grenade. Enemies. Personalizada da banda, mano, por isso que eu tô jogando. Porque a minha fonte não é aditada não. Plasma. Double kill. Mostra. Fire in the hall. 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 Não vai resolver seu problema. Vai tirar um levante aí, né? Enemy sighted. Hum, sim. Adoro. Trabalho extra igual a mais dinheiro. Fogo no buraco. Fire in the hall. Sim. Existe. vai ficar sem 10 mil cara, os cara ta ganhando de 4 a 3 o cara ta entrando no tubulação não é possível não o cara ta entrando no tubula tubula mano sinceramente a soa fora da derby esse tipo fire na rua bom é 1 o o o Beleza, João. Não. Bom, bom, bem. Bom, bom, bem. Bom, é, amigão, vai ter lá a live até amanhã mesmo pra tentar ganhar, né? Milhão da puta. Time todo ruchado do nada deu na cabeça dele. Deus tocou aqui, ó, no coraçãozinho dele. Confere com as tabais, hein, rapidão, né? Não tinha informação nenhuma minha, né? Aí, do nada... Fogo no buraco! Fire in the hole! Double kill! Cuidado com seus olhos! Opa, meus queridos! Tá procurando o servidor de TeamSpeak brasileiro e barato com a Nexus Watch. Basta selecionar o plano mensal que queira pagar, escreva o nome desejado do seu TS e, por fim, adicione o meu cupom que lhe dará mais desconto em seu plano mensal. Acesse a descrição. Bota não é uma opção. Bomba de fumaça! Bomba de fumaça! Granada! Eu escolho você! Bomba de fumaça! Bombe posta na B! Granada de fumaça! A missão foi um sucesso! Já completou o passe? Não. Nem vou. Não joga na minha conta. Fogo no buraco! Não vou em você! Fogo no buraco! Show! Flash! Granada de fumaça! Cuidado com a Bang! Descutante de fumaça! Dona! Kata google! Como? Como? Caralho tipo, hados! Bomba de fumaça! Bomba plantada no bombear! Granada de fumaça! Headshot! Double kill! Foco no buraco! Multicill! Bomba de fumaça! Foco no buraco! Eu escolho você! Double kill! Multicill! A missão foi um sucesso! Olha a fumaça! Fogo no buraco! Cuidado com seus olhos! Double kill! Uma bomba desse tamanho é no chão! E vocês não vêm! Vencemos! O provisual da Iris, mais uma espécie de começou a cair com ela, é normal? Olha a fumaça! Bomba de fumaça! Que que é a Iris? Fogo no buraco! É boneco isso? Foi fora! Se o boneco tiver bugando FPS, não tem o que fazer, mano! Tem o que esperar o jogo arrumar! Só vai demorar o ano todo, só! Cuidado com seus olhos! Fazer 8 a 5, não tá no pé! Granada! Headshot! A bomba tá aqui! Vencemos! O clavão rir! Vencemos! Fala com a sua! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto